Os sonhos vão ser meninas Queria ser bem famosa Queria ser maiarina Se despedir-se bem nova Contra do tráfego e dos braços E projetar a cadeira Não retornou nunca mais Para contar sua história Não preciso tanto Era pois sempre na marca E as coisas mudaram No que perdeu a cadeira Não retornou-se na vida Uma famosa mãe Que tantos amaram A bailarina Venceu Que tem fama demais A pena serve Diferente o caminho Porém Ela não dança no alto Não sabe porquê Naquele quarto bonito A brateia veio De vez em quando ela joga Leva no sonho vazado Ou se soubesse de tudo Ela não tinha tebrado Neste manhado de agora É como triste a caçã Abraça o pâncer e o vaca Alto no apoio e ilusão Para contar sua história Que não preciso tanto Era pois sempre dourada E as coisas mudaram No que perdeu a cadeira E adornou-se na vitrião Uma famosa mãe Que tantos amaram A bailarina Venceu Que tem fama demais A pena serve Diferente o caminho Porém Ela não dança no alto Não sabe porquê Naquele quarto bonito A brateia veio Oh, deve ser Deve ser